Olá pessoal, atualização do upzinho. Não tem muita coisa que eu posso filmar aqui para vocês, mas só algumas informações. Esse carro tá com 37 mil quilômetros, então eu aproveitei, pedi para o Sol, mandei aqui para ele, coloquei quatro pneus novos, comprei o Champiro, também que vem na linha Volkswagen. Esses aqui são os originais dele e esses daqui são os traseiros. Os traseiros estavam bem novinhos, só que tinha um da frente, este aqui, olha o estado desse pneu. Ainda não chegou em TWI, mas já estava quase. Tem um degrauzinho ainda aqui, mas já estava quase. E o Up TSI tem muito disso, ele entrega logo todo o torque dele em 1500 rotações, ele é leve, normalmente, mesmo sendo um carro bem cuidado, ele é uma única dona, ele dá uma distracionadinha aí e acaba, se você não ficar bem esperto, os pneus da frente vai bem rápido. Agora eu vou mostrar o para-choque que já chegou também, quer ver? Segura aí. Uma curiosidade, olha, esse aqui é um T40 que ele está fazendo também, olha, olha que legal. Olha como é que é a estrutura. Ele falou que está aguardando chegar o painel frontal aí, enfim, a porta falou que já chegou, olha. Está bem legal ver o carro assim, né? Desmontado. Isso aqui não é T40, isso aqui é original, tá? Não é? A gente fica comparando que esse aqui, olha, é o suporte do para-choque. O nosso para-choque está ali aqui na hora de preparação. Quero ver? Como é que ele prepara e depois vem para a camada de pintura. Esse aí é o nosso para-choque novo. Você lembra, na hora que eu, conforme pegou ali por baixo, ele rasgou o para-choque. Como é que rasgou essa parte daqui, olha? Ele abriu, né? Então, nós pedimos um para-choque novo. Olha que engraçado, olha. 12 de nove de 2017, mas é original, olha. Taubaté. Ele era preto. Pensei que vinha na cor, mas o solo já pintou. Ta deixando aqui descansar, porque basicamente ta faltando chegar somente o radiador. A gradinha que vai interna aqui é a mesma. O reservatório também já chegou. Não posso filmar muito aqui, porque tem carro de cliente, que as vezes o cara não gosta, né? Olha aí, pessoal. Então, ta aí o meu pizinho. Logo mais. Até que essa semana ta pronto, olha aí. Forte abraço. Valeu. Tamo junto. Sucesso. Tchau.